Olá, eu me chamo Kelly Nascimento Santos, eu sou doutorada em Psicologia na UFBA. Essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês é parte da Fundamentação Teórico-Metodológica utilizada na minha pesquisa de doutorado orientada pela professora doutora Ilka Bichar. Essa apresentação tem como título a Teoria Biocológica do Desenvolvimento Humano como Fundamentação Teórico-Metodológica no Pesquisa Científica. Dentre as diversas teorias do desenvolvimento humano na psicologia, existe a chamada abordagem biocológica do desenvolvimento humano, que tem como expoente principal o psicólogo estadunidense Nuremberg-Brenner. Ela é tida como uma abordagem teórico-metodológica porque traz construtos significativos para entender o desenvolvimento no contexto. Bom, desenvolvimento acaba sendo então um construto importante dentro dessa teoria. de diversas abordagens teóricas da psicologia, a relação pessoa-contexto é tida como uma variável. Mas na abordagem biocológica do desenvolvimento, essa relação pessoa-contexto, ela é o próprio preditor de desenvolvimento. Isso quer dizer que o sujeito é influenciado pelo ambiente em que vive. isso não significa que ele seja moldado por esse ambiente, não. Isso significa que o sujeito é influenciado pelas características que acontecem no ambiente, mas ele também influencia o que acontece nesse ambiente, trazendo então uma relação recíproca e uma interação entre o sujeito e o seu contexto. Essa relação é bidirecional e ela é a promotora de desenvolvimento. Desenvolvimento quer dizer não crescimento do indivíduo, mas quer dizer que o indivíduo se desenvolve cognitivamente, emocionalmente, psicossocialmente, em relações que estabelece com o seu ambiente. Bom, há dois aspectos principais de teoria que são apontados como fases distintas da própria teoria desenvolvida por Bruchembein. Um primeiro momento onde ele caracteriza os sistemas ecológicos como micro, meso, exo e macrosistema. O microsistema é um sistema onde os indivíduos estabelecem relações face a face. O mesossistema é a relação entre dois microsistemas, como a casa e a escola de uma criança. O exossistema e o macrosistema são sistemas onde o indivíduo não está inserido, mas o que ocorre nesses sistemas exercem influência sobre ele. Por exemplo, no exossistema há relação de estresse de trabalho no ambiente dos pais, que influenciam a relação com os filhos. E o macrosistema estão nas regras, normas, preditores de legislação, que influenciam também características do desenvolvimento dos indivíduos. E um segundo momento onde o Bruchembein traz núcleos significativos chamados de pessoa, processo e tempo, incluindo também o contexto nessa relação. Pesquisas no modelo bioecológico podem se utilizar exclusivamente da análise de conteúdos apenas ecológicos, ou seja, apenas microsistemas, mesossistemas, exossistemas e macrosistemas, mas podem também exercer trabalhos que analisem todos esses construtos e incluam as interações que ocorrem entre pessoas, processo e passagem do tempo. Utilizando desse modelo, PPCT, essa figura, ela caracteriza o modelo mais utilizado na pesquisa atualmente. Processos são as interações que ocorrem entre os sujeitos e os objetos, outras pessoas e os símbolos do seu ambiente. A pessoa que não necessariamente é uma única pessoa onde vive em si, mas podem ser grupos, coletivos, depende do que o investigador deseja analisar. Fala sobre as características biopsicossociais desses indivíduos e comportamentais, que exercem também influência sobre o ambiente. O contexto são os sistemas anteriormente apresentados e o tempo significa tanto a passagem que ocorre nas interações mais próximas, quanto a passagem de tempo relacionado a eventos significativos num determinado período sociocultural. Então, é necessário que os indivíduos pesquisadores possam escolher qual objeto de investigação que tenha alguma proximidade ou tensionar algum contexto que está inserido e hipotetizar situações sobre esses ambientes, mas é necessário, enquanto metodologia, pautar-se na identificação e análise de quais são os sistemas envolvidos e na identificação e análise dos núcleos envolvidos dentro desses sistemas. Collar e Seconelo traz que a inserção ecológica é uma metodologia utilizada que abarca e possibilita entender o processo pessoa com o tempo e trazer, então, qual é a dinamicidade ou as transformações que ocorrem no desenvolvimento dos sujeitos. Bom, como uma característica hipotética para representar o que seria a fundamentação e a utilização dela nas pesquisas científicas, eu trouxe um trabalho como projeto de vida de adolescente em comunidades periféricas de Salvador. A análise se dá com essas categorias pré-estabelecidas, então, do micro ao macro sistema, é possível, então, identificar quais seriam aspectos importantes e relevantes para entender os projetos de vida dos adolescentes e, pós a produção ou coleta de dados, conseguir caracterizar as interações que ocorrem entre a pessoa, o processo e o tempo. Como considerações finais, eu trago que a teoria bioecológica do desenvolvimento humano ela proporciona análise dos vários sistemas, desde os mais distantes até as mais próximas, que acabam por construir o entorno ecológico de cada pessoa, permitindo compreender suas influências dinâmicas e reciprocidades e também as transformações, ou seja, entender o desenvolvimento humano. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu deixo meu contato à disposição. Obrigada.